Olá, pessoal! Passando aqui hoje para nós falarmos do papel dos ativos no tratamento e na prevenção de doenças. Vamos falar dos circuitos bioquímicos, dos mecanismos de ação dos nutrientes, dos bioativos, das substâncias que utilizamos aí dentro do estudo do metabolismo, dentro da horta molecular, para montarmos os nossos tratamentos. Acho que isso é muito importante. Então, nós vamos entender o mecanismo de ação. Claro que entender o efeito, saber para que serve um mineral, uma vitamina. A gente sempre estuda isso, a gente vê a importância disso, da semiologia dos nutrientes, mas quando nós vamos prescrever algum ativo, mesmo que a gente pegue uma fórmula que está embasada no livro, a gente sabe que tem muitos materiais hoje disponíveis para nós utilizarmos com indicações de fórmulas e de ativos, nós temos que entender o papel daquele ativo naquele sistema. E nós vamos começar falando hoje do magnésio, para você entender a importância dele na insônia. Então, por que o magnésio é importante para o cérebro? O que ele faz ali? Qual o mecanismo de ação dele na insônia? Porque eu poderia estar falando do mecanismo de ação do magnésio no ganho energético. Poderia estar falando do mecanismo de ação do magnésio no coração. Um mesmo nutriente, ele tem a participação em vários eixos metabólicos. Por isso que é um trabalho maior para nós estudarmos dentro de cada circuito metabólico, de cada eixo, de cada doença, qual o papel do nutriente ou daquele nutriente que está indicado. Qual o papel do magnésio no cérebro para ajudar no controle do ciclo circadiano, ciclo noite e dia? Quais são as substâncias em que ele é fundamental e que regulam o sono? Vamos começar aqui falando, então, do magnésio perante a síntese de melatonina. Acredito que quem acompanha aqui os conteúdos já sabe que a melatonina é um hormônio fundamental que a gente produz à noite e que tem várias funções. E uma de suas funções é o sono reparador. Então, claro que precisamos entender o que faz com que o nosso corpo produza níveis adequados de melatonina. E aí a gente cai aqui neste circuito metabólico que fala da síntese da serotonina e da melatonina. Então veja só, aqui na figurinha a gente consegue ver que tudo começa no aminoácido triptofano, que vai receber aí uma enzima que vai atuar, então, em cima do triptofano, transformando ele em 5-hidroxitriptofano. E olha só o que essa enzima precisa para funcionar. Olha o cofator enzimático aqui, magnésio. Mais uma enzima participando aqui também da transformação do 5-HTP em serotonina. E olha o que essa enzima utiliza, magnésio. E aqui eu deixei mais um ciclo porque nós temos essa frase aqui, né? O magnésio influencia positivamente a atividade da enzima N-acetiltransferase, uma peça-chave na transformação da serotonina em melatonina. Então aqui tem uma outra figura, né? Para mostrar aqui, aparecem o nome das enzimas. Você vê que aqui não está aparecendo todos os nomes, né? E os cofatores. Então a gente encontra a N-acetiltransferase, olha aqui. Que vai transformar a serotonina em N-acetilserotonina. E posteriormente vai ser transformada em melatonina. E ela precisa também de magnésio. Então veja só, um dos pilares de um sono reparador é a melatonina. E para o seu corpo construir melatonina, você precisa de magnésio. Peça-chave aqui para a produção da melatonina. E também do GABA e de todos os neurotransmissores. Então já fica a dica, né? O magnésio ajuda na construção de todos os neurotransmissores. Quero finalizar mostrando essa figurinha para vocês que é muito interessante. O magnésio, gente, ele é um antagonista do canal de cálcio. Aqui é um bloqueador do canal de cálcio dos neurônios de glutamato. Um neurônio chamado NMDA. Que todos nós já sabemos que o glutamato, então ele é um agonista. E esse receptor, ele vai responder ao glutamato com excitação. Então o glutamato, ele é excitatório. Ele ativa várias cascatas neuronais. Ou seja, estimula. Quando eu falo excitatório aqui nesse caso, para estimular o cérebro, né? As reações aí neuronais. O que o magnésio faz, então, aqui? Ele é um bloqueador, um antagonista. O magnésio bloqueia o canal do receptor. Então não passa aqui o cálcio para entrar aqui e fazer o disparo, fazer a mudança da polaridade. Então vai diminuir o quê, gente? Vai diminuir sinapses. E é isso que a gente precisa na hora de pegar no sono. Que a gente tem uma diminuição da sinapse, tá bom? Então fica aqui a dica. Também como modulador dos receptores de NMDA. E eu deixei essa figurinha aqui do lado, porque é muito legal a gente entender qual o melhor tipo de magnésio. Tem o magnésio treonato, tem o magnésio que é quelato. E quando fala quelato, é porque ele é ligado a qualquer aminoácido. E sim, os aminoácidos facilitam a absorção do magnésio, a entrada dele na corrente sanguínea. Mas eu tenho o magnésio glicina e eu tenho vários, né? De malato, eu tenho vários tipos. Qual é um magnésio interessante para você passar para o teu paciente que tem insônia? O magnésio glicina. E aí eu deixei essa figurinha para você entender que a glicina, ela é estimulante dos receptores de GABA. E ela também vai contribuir, então, para diminuir as sinapses. E para que o teu paciente consiga ter um sono mais reparador, tá bom? Deixei as duas figuras. Os curiosos vão dar um pause e vão ler todas as figurinhas, entender essas figuras. E fica aí para vocês a dica. Magnésio glicina. Vai ser uma ótima prescrição para quem tem insônia. Espero você no próximo vídeo.